Fala torcida palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão e concorra uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras no final desse mês. O ganhador da camisa do mês passado do mês de maio está aí na tela, é o Cristiano Rodrigo. Parabéns meu amigo palmeirense. Então galera palmeirense, o Pix está aí na tela e a conta do canal também. Por apenas 10 reais você apoia o canal Verdão Campeão e concorre uma linda camisa. Lembrando que a cada 10 reais você ganha um cupom para concorrer essa linda camisa meus amigos palmeirense. Sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão porque aqui no YouTube não pode meus amigos palmeirense. Tamo junto e é nóis. Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem corra atrás. Galera palmeirense está começando mais um programa das 7 horas da manhã onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, bom dia para vocês, um ótimo domingão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Galera palmeirense, hoje não tem palmeiras, mas amanhã segunda-feira tem palmeiras às 20 horas da noite clássico. Clássico paulista, Tricas e São Paulo lá no Morumbi. Jogo muito importante para o Palmeiras se firmar na liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras é líder, tem 3 pontos de vantagem para os Gambá, que é o segundo colocado. E se ganhar segunda-feira pode aumentar ainda mais. Hoje vamos dar uma secada nos Gambá. Os Gambá vão jogar dentro da Arena de Pirana contra o Goiás. Quem sabe o Goiás possa aprontar hoje, meus amigos palmeirense. Vamos dar aquela velha secada. E hoje também tem Atlético Mineiro e Mulambada. Qual é o melhor resultado para vocês, meus amigos palmeirense? O melhor resultado seria o empate? Eu acho que sim. E pelo menos as duas equipes só marcariam um ponto. Mas é sempre bom ver a Mulambada levando peia. Então, se o Atlético Mineiro ganhar, eu não vou reclamar muito não, meus amigos palmeirense. E torcer para que o Goiás possa aprontar hoje lá dentro da Arena de Pirona. Vamos Goiás. Goiás está jogando bem. Goiás está surpreendendo aí algumas equipes. Então, quem sabe o Goiás possa conseguir uma vitória. Ou pelo menos o empate já está bom demais, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, eu quero falar de um jogador que vem sendo muito importante nesse time do Palmeiras. Gabriel Verón ganha nova sequência no Palmeiras e assume papel importante no elenco. Gabriel Verón entrou em campo na vitória de virada por 4x2 do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. E mostrou o porquê merece uma oportunidade no elenco titular do Palmeiras. Autor de duas assistências na vitória do Palmeiras, Gabriel Verón teve sua primeira sequência como titular na temporada. Atuando três jogos consecutivos na atual temporada. O atacante soma 28 partidas, um gol e cinco assistências. Com a ausência de Rafael Veiga em tratamento de uma lesão na coxa, Abel Ferreira teve necessidade de fazer mudanças no elenco. Deslocando, Gustavo escapa para a posição de Veiga e colocando o Verón atuando pelos lados do campo. Olhe bem. A última vez que Gabriel Verón foi titular em três partidas seguidas foi em 2020. Na sua melhor temporada até aqui. Com a renovação de contrato de Gustavo escapa ainda indefinida, Gabriel Verón ganha mais visibilidade para compor o elenco em caso de uma futura saída de Gustavo escapa. Sendo peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira. O nosso Gabriel Verón que vem jogando muito bem, meus amigos palmeirense. E a gente fica muito feliz porque tinha várias críticas do Gabriel Verón que se machuca muito. Jogador de vidro. Que quando vai aparecer esse potencial aí do Gabriel Verón. Então esse ano está aparecendo. Graças a Deus, meus amigos palmeirense. E a gente aí deseja bastante sorte para o Gabriel Verón. Para que ele possa evoluir, crescer e virar um grande jogador, um grande atacante no ataque do Palmeiras. Está sendo titular por mérito. Está jogando bem. Está aproveitando a oportunidade que o Abel Ferreira está dando a ele nessa temporada. E o que a gente torce é que ele jogue muito e não se machuque muito. Porque a gente sabe que uma hora alguém vai se machucar, né? Mas que ele possa se machucar bem menos do que já vinha se machucando nos últimos anos. E que esse ano seja o ano do Gabriel Verón, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, olhe bem. Pensando só em campeonato brasileiro. Eu sei que vai ter aí jogos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. São jogos muito importantes. Mas eu separei aqui para vocês os sétimos últimos jogos do Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São sete jogos, 21 pontos aí. Para disputar, o Palmeiras hoje tem 25 pontos. Se o Palmeiras somasse esses 21 pontos, somaria aí 46 pontos no primeiro turno. Mas a gente sabe que é meio complicado ganhar esses sete jogos, né? Mas vai que aconteça do Palmeiras ganhar esses sete jogos que faltam para acabar o primeiro turno. Então vamos lá, olhe bem. Primeiro jogo é o jogo de segunda-feira. São Paulo e Palmeiras. Depois, Havaí e Palmeiras. Depois, Palmeiras e Atlético Paranaense. Depois, Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras e Cuiabá. América Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Internacional fechando o primeiro turno, meus amigos palmeirense. Dos sete jogos, o Palmeiras joga três jogos dentro da nossa casa. Que é contra o Atlético Paranaense, Cuiabá e Internacional. Esses três jogos aí, o Palmeiras tem que fazer seu dever de casa e tem que ganhar. Agora, fora de casa. São Paulo é clássico. Eu sei que é sempre complicado jogar no Morumbi. Mas estamos numa fase muito boa e tem tudo para ganhar essa partida. Mas vamos para os jogos menores. Havaí tem que ganhar, pelo amor de Deus. Fortaleza está numa fase horrível. Também é para ganhar. Aí depois pega o América Mineiro. Onde o Palmeiras também, às vezes, se complica. No ano passado, o Palmeiras empatou lá. Mas é jogo para ganhar, meus amigos palmeirense. Então, eu acho que o jogo mais difícil aí é esse de segunda-feira contra o São Paulo, meus amigos palmeirense. Então, depois de segunda-feira, o Palmeiras pega uma sequência boa para embalar de vez na liderança do Campeonato Brasileiro. Onde é Havaí, Atlético Paranaense em casa. Fortaleza fora de casa. Depois, Cuiabá dentro do Allianz Parque. América Mineiro fora e internacional. Então, meus amigos palmeirense. É uma sequência muito boa para o Palmeiras disparar aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Onde a gente sabe que no meio desses jogos vai ter decisões para o Palmeiras na Copa do Brasil. E na Libertadores da América, meus amigos palmeirense. Mas será que dava para o Palmeiras ganhar essas sete partidas, meus amigos palmeirense? Nesses sete jogos que eu falei aqui. Na opinião de vocês, corre o risco de o Palmeiras perder para alguém nesses sete jogos que restam para fechar o primeiro turno? Coloque aí a sua opinião que é muito importante, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, olhe bem. Antes de eu colocar aqui o áudio da galera, eu quero pedir para a galera que coloque o número do WhatsApp do canal em vários grupos. Que não coloque mais. Por quê? O meu celular está uma bagunça. Me colocaram em mais de 30 grupos e está uma correria danada. O celular travando muito. Não está chegando o áudio de todo mundo. Eu estou tentando apagar as conversas porque são muitas, milhares de conversas. E o celular está travando. Está lento para caramba. E ficou difícil até de colocar os áudios de vocês que vocês mandaram no dia de ontem, meus amigos palmeirense. E eu consegui pegar dois. Consegui pegar dois áudios e vou soltar aqui para vocês. Mas eu estou saindo de todos os grupos. Só vou ficar no grupo do Verdão Campeão. Mas peço desculpa, galera. Não fique com raiva, pelo amor de Deus. É por conta disso. Porque meu celular do WhatsApp do canal não está aguentando tantas mensagens, tantos vídeos, fotos. Está travando e está prejudicando o áudio da galera que manda para passar aqui no canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense. Então, por favor, eu sei que a galera quer que eu participe no grupo, que eu fale no grupo, que eu dê um alô e tal, tal. Mas se está prejudicando o áudio da galera, então a gente tem que sair, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro áudio de hoje. É o torcedor Valdeir. Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, Jean. Eu sou o Valdeir aqui de América Brasileira, vizinho de Araquara. E quem tem mais, tem dez. Quem não tem, corre atrás. E estava assistindo esse vídeo aí, Jean, que você passou aí para a gente ver. Esse senhor aí que está falando, o Danilo. Ele está despeitado, né? Que o Palmeira está passando a perna, e todo mundo ganhando, e todo mundo está despeitado, né? Pensou se o Palmeira ganhar os dois jogos em seguida, igual ele falou, que quer que o Palmeira, o São Paulo ganhe os dois. E se o Palmeira ganhar os dois, é perigoso ele morrer de infarto. E era bom que o Danilo jogasse os dois jogos e fazesse um gol cada jogo. E massacrar-se ali no meio do campo também, né? Os São Paulinos. O Danilo tem potencial e é craque. Podia acontecer isso, peço velho, morrer de infarto. Falou, Danilo. Falou, Jean. Um abraço aí. Fica com Deus. Eu sou palmeirense aqui de América-Brasilense. Tchau. Tamo junto e é nóis, meu amigo Valdeir. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. A melhor resposta para esse velho aí fanático tricolor aí, que falou besteira pra caramba, passou dos limites aí, a melhor resposta é o Palmeiras ganhar. E de preferência com gol de Danilo pro cara ficar mais puto ainda. Mas assim, não vamos desejar que ele morra de infarto, não. Não vamos desejar o mal para ninguém, porque não vamos cair na mesma onda que eles querem para nós. Então deixa lá ele falar essas besteiras, que a resposta tem que dar dentro de campo. E o Palmeiras tá muito focado, tá muito preparado, tá jogando muito bem, tá embalado na competição e vai com muita vontade para ganhar o jogo de amanhã, meus amigos palmeirense. Então vamos torcer e apoiar para que o Palmeiras vença amanhã e a gente vê o desespero dos São Paulinos, meus amigos palmeirense. Então, valeu meu amigo Valdeir, tamo junto e é nóis. E vamos para o próximo áudio, é o Gessi Santos. Vamos ouvir. Meu amigo Gessi Santos, o vídeo de ontem não foi quatro, falei mais dois. Chegou dois, que foi os dois centroavante e o Palmeiras vai atrás de mais dois jogadores, que é um volante e um camisa dez, meus amigos palmeirense. Não falei quatro não, falei dois. Um camisa dez, mais um meio de campo. Então, rapaz, eu já estou rindo à toa, eu já estou rindo à toa, vou te dizer. Que a pessoa quando está cheia de felicidade, ele é um cara sorridente demais. E eu estou nessa daí. Eu estou muito satisfeito com o Palmeiras. Não é à toa que eu acompanho o Palmeiras já há 77 anos, né? Então, o que acontece? Aí nós vamos, nós vamos, com Abel Ferreira, no comando, e Deus acima de tudo. Ué, presta atenção no serviço. Nós não podemos, com o pé no chão, nós podemos dizer que está previsto nós ganhar as três competições. Não, porque o time que nós temos, você estava dizendo, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Não só do Brasil, da América do Sul, da América do Sul. Nesse continente aqui, na América do Sul, é nós e não tem para ninguém. É o Palmeiras, Palmeiras é Palmeiras, o resto é coqueirinho. O resto de tudo é coqueirinho. Então, o que acontece? Pode botar fé com Abel aí no comando, eu vou te dizer. Nós podemos fazer compromisso das três competições, que nós vamos dar conta desse compromisso. Com certeza. E eu sei que, enquanto os filhos da tudo positivamente torcendo, nós vamos chegar lá no dezembro, campeão, tricampeão, né? Porque é tricampeão das competições que está rodando. Então, é isso aí. Quem tem mais? Tem dez. Quem não tem para correr atrás? Gerson Santos e São Luís do Maranhão. É isso aí. É nós e não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Agora, deixa os adversários. É melhor eles ir chorando no quarto para ninguém ver. Porque aí fica mais feio para eles. Esse cara fica torcendo contra o Palmeiras. Para o Palmeiras dar mal. Cada vez que nós estamos estudando é melhor, viu? É isso aí. É nós. Valeu, meu amigo palmeirense, Gessi Santos. Um grande abraço para você. Tamo junto e é nós. Olhe bem, meu amigo palmeirense e a toda a galera. Olhe bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Palmeiras está disputando aí Campeonato do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Tem sim condições de ganhar as três competições. Tem potencial para isso. Mas sabemos que é muito difícil. Olhe bem. Palmeiras está no caminho. Está muito bem. Pode ser campeão aí das três, ou de duas, ou de uma. Mas olhe bem. Não vamos assim botar essa pressão que o Palmeiras tem que ganhar essas três competições. Por quê? Não estou falando de você, meu amigo Gessi Santos. Mas estou falando de muitos palmeirense que botam na cabeça. Ou então que a mídia fala e que o Palmeiras tem que ganhar as três competições. Aí, depois o Palmeiras não ganha. Um exemplo. O Palmeiras ganha só o Campeonato do Brasileiro. Ué! Mas disseram que o Palmeiras ia ganhar as três competições. Aí começa a xingar o time porque não ganhou as três competições. Imagina se acontecer uma zebra e o Palmeiras não ganhar nenhuma. O que é que esses torcedores que botam na cabeça que o Palmeiras vai ganhar as três competições? Imagina se isso acontecer. Então, não vamos criar expectativa para depois ficar decepcionado lá na frente que o Palmeiras vai ganhar as três competições. Meus amigos palmeirense, vamos com calma. Vamos passo a passo. É muito difícil. A fase é excelente, é espetacular. Estamos muito bem. Mas ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro é muito difícil, meus amigos palmeirense. Lógico que a gente acredita que pode ganhar. Mas não vamos botar agora, nesse momento, que o Palmeiras vai ganhar as três competições. Não. Vamos com calma. Para depois eu não vim aqui ter que aguentar torcedores xingando o Palmeiras porque não ganhou as três competições. É brincadeira uma coisa dessa. Então, vamos com calma. Vamos só apoiar, torcer, elogiar, passar confiança, passar energias positivas para o nosso Palmeiras, para o Abel, para toda a sua comissão, para a diretoria do Palmeiras, para o nosso grandioso Palmeiras. E depois, se acontecer, aí a gente vai comemorar muito, meus amigos palmeirense. Mas é aquela coisa que eu sempre falei aqui. Se o Palmeiras ganhar, pelo menos, só a Libertadores, para mim está ótimo. E vou dizer, se acontecer alguma coisa na Libertadores e o Palmeiras ganhar só o Brasileirão, para mim também está ótimo, meus amigos palmeirense. Vou ficar feliz para caramba. Mas sabemos, sim, que tem possibilidade e potencial de ganhar as três competições ou até duas. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas, como eu falei, se ganhar pelo menos um, para mim eu já fico feliz para caramba, meus amigos palmeirense. Então, coloca aí a sua opinião, deixa o seu like, vire apoiador do canal Verdão Campeão, que é muito importante. Meus amigos palmeirense, e amanhã vamos torcer e vamos apoiar para, se Deus quiser, o Palmeiras jogar mais uma grande partida e conquistar mais três pontinhos, que é muito importante. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!